Qual é o lugar dos filmes nos arquivos, de arquitetura sobretudo? E para vocês poderem ter um pouco da ideia de que os arquitetos estão também expostos a outras mídias, outras formas de representação, e os filmes fizeram um papel importante também para os debates de arquitetura. Eu espero que vocês tenham uma boa visita e muito boa sorte. Muito obrigada, sejam bem-vindos.